Alta tecnologia, os tecidos são lindos, as estampas são bárbaras. E me matam, viaja muito pra trazer o que existe de melhor lá de fora, pra que a gente realmente tenha uma cama de sonhos. E é por isso que faz tanto sucesso, por isso que enfeita tantas novelas de televisão. Olha aqui as estampas, os kits que saíram agora, gente, tudo fresquinho, viu? Uma manta, né? Um tecido, um acabamento impecável. E esses kits completos em promoção especial, não é isso? Essa semana é a promoção especial do kit coordenado que você vê decorando as novelas de televisão. Por exemplo, um kit com essa estampa, uma estampa geométrica, de um lado dessa forma, do outro lado são duplifaces, né? Deixa eu mostrar pra você. Vai aparecer aí no seu vídeo, já tá no seu vídeo, um kit, por exemplo, pra você ter ideia. Nessa estampa, olha como fica lindo na cama, gente, tem sete peças. Tem sete peças, o lençol de baixo com elástico, é importado o tecido. Gente, você não sabe, de R$ 250, R$ 99 essa semana. Um shop tour pra você. R$ 99,00, convenhamos, é muito pouco por tanta qualidade. E tem mais coisa interessante. Edredom do solteiro, olha as estampas, tem estampas mais sérias, estampas floridas, estampas juvenis, muita coisa legal. Qualquer um você vai vender a quanto, Marilena? Olha, esses edredom do solteiro, o preço normal é R$ 70,00. Essa semana shop tour, R$ 19,90. Ele é dupliface, hein? Gente, é imperdível. O duplo afasta é R$ 19,90. São cinco endereços te esperando de segunda a domingo, de 8 da manhã até às 5 da tarde. Nós temos na Avenida Ibirapuera, 2195 e Moema. Nós temos em Pinheiro, na Rua Fradique Coutinho, 578. Nós temos em Santo André, na Rua Senador Fláquer, 105, aqui na fábrica. Avenida Celso Garcia, 3117. E no Center Norte, também aberto aos domingos, que você que é do interior, vem pra cá porque nós fabricamos e nós temos o melhor preço do Brasil. Edredom Fofão Solteiro, R$ 19,90. Vem pra cá. Tá falado, comprove. E...